Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta fazendo mais um vídeo no nosso canal, o canal BudiBinary não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, plataforma BDSniper ó, aumentei meu saldo aqui, coloquei mais um pouco ó, eu vou voltar para virtual para mostrar para vocês que não temos enganação, aqui é tudo verdade, o que a gente faz, a gente mostra e vamos recarregar aqui ó, e vamos operar na nossa plataforma, onde você pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano quando for bissexto é 366, então aí vamos, vou mostrar para vocês aqui um boot que nós colocamos na nossa plataforma, semana passada, e o pessoal tá adorando ó, isso aqui é virtual 23 mil ó, mas eu vou para real ó, então tem um CR novo aqui ó, 15, espera carregar aqui, mas é assim mesmo ó, a gente pega aqui ó, e mudou para nossa conta real ó, CR 15 74 71 6, e daí você vai ver aqui ó, como que você vai operar, clique em dois bootes, ó, temos dois bootes aqui ó, usei em cal, esse aqui ó, e vou clicar nele, agora eu vou dar play clicando no reproduzir o boot aqui nessa coisinha aqui, janelinha, e daí você vai colocar aqui quantos, quanto saldo tem de sua banca, 3 900, é dólar né, que dá quase 4, 4 vezes 5, 20, 20 mil quase, a meta aqui, vamos colocar 15 né, porque daí com esse saldo a gente quer um pouco mais, stop loss, vou colocar 300, porque daí se ele bater esse valor ele vai parar, investimento inicial, o que que é isso, é o valor da sua aposta, quantidade de perdas para pausar por um minuto, eu vou colocar três, então quando ele é três seguidos ele para um minuto, sem dar entrada, ó, aqui entrou ó, e daí aparece aqui o stop loss e tal, e aqui ó, o valor do saldo ó, CR, e ele faz umas entradas aqui de tics também ó, ó, tem a primeira entrada ó, como que eu sei que é real, porque o final da referência é um, se fosse virtual seria 8, então como a gente sabe que é assim, então vai ser, ó, ele deu entrada aqui de put, ou put, e daí ele ganhou 88 centavos, se ele tivesse perdido ele ia multiplicar, então é assim que funciona a nossa plataforma, ó, se você quiser aprender, é só ver os nossos vídeos, e daí você vai ganhar dinheiro, sabe, muito dinheiro, dá para ficar rico, mas não é assim, rico da noite por dia, né, eu estou aqui desde 2016, então, quatro anos, né, vai para cinco, então não foi tão fácil assim, mas estudando, tentando, às vezes perde, às vezes ganha, no fim das contas, esse ano tivemos bons resultados, e estamos mostrando para vocês aqui no nosso canal, né, porque não é todo mundo que tem uma banca assim, né, de quatro mil dólares, que dá vinte mil reais, as pessoas ganham um salário por mês, né, e quantos meses teriam que juntar esse valor, né, mas é assim, né, todo mundo tem que começar o momento, né, o pior é que você não tem emprego, e não ganha nada, né, mas, aos pouquinhos, você chegar lá, e quando vê, tá no topo, demoramos um tempo, mas, o importante é que estamos aqui, com a nossa plataforma, né, plataforma que é exclusiva, da onde a gente consegue operar, ó, você vê que ele perdeu, né, um dólar, ele foi para um e vinte, ele não tem o martingueio dele muito alto, o que que é o martingueio? É a multiplicação quando ele perde, né, se ele perdeu, ele vai ter que multiplicar, só que aqui não multiplica, ele tá reduzido, por que que tá assim, pra ele evitar de, de pegar e dar uns, quatro, loss, por exemplo, e daí se ele fosse pra dois, quatro, oito, e ele perdeu dezesseis já, pra aconselhar você ter uma banca maior de cem dólares, que daria quinhentos reais, mais de quinhentos, né, e, e você viu que ele é put e caua, agora ele perdeu novamente, agora ele vai pausar, ó, ó, então ele ganhou, ó, é que eu tava, dei pause no vídeo, né, pra não ficar muito comprido, porque ele ficou um tempinho aqui, ó, esperando daí, ali, mas você viu que ele não recuperou aqui, porque foi o que eu disse, né, como o martingueio dele é reduzido, ele pode demorar um pouquinho pra recuperar, ó, perdeu novamente, mas é só você ter paciência, que uma hora você consegue recuperar e ficar no, no lucro, claro, que se ficar há muito tempo rodando e não recuperar, daí é bom até parar, mas, o importante é que dê certo no final, né, que às vezes você tenta daqui e tenta dali, e não consegue, né, mas, às vezes, é bom mudar a estratégia, né, então se você tá tentando inclinar stake de uma maneira, não dá certo, você muda, e pode ser que dê certo, né, agora deu certo, ó, mas ainda não recuperou, sempre que ele der os loss ali, ele ainda vai custar um pouquinho recuperar, mas, se você tiver dinheiro pra investir, né, aí você investe, né, porque o retorno uma hora vem, né, porque a vida não é só lucrar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, você também tem que saber investir, então, colocando aqui na plataforma, você vai ter sucesso, porque todas as pessoas que, que adquiriram a nossa plataforma tiveram sucesso e estão ganhando dinheiro, mas tem que trabalhar no marketing, se você não fizer um marketing, aí não tem jeito, né, os clientes não vão aparecer, aí você faz o marketing no Facebook, Instagram, e, de repente, alguém entra lá e contrata seu serviço, sua plataforma, e você, você dá bem na vida. Então, já estamos aqui no lucro, ó, agora sim, ó, ele deu, olha só que legal, 1,60 já de lucro, ele deu 8 ganhos e 7 perdas, agora passou aqui dos ganhos e tá indo bem, vai demorar um pouco pra bater a meta de 15, por isso que agora, como ele já tá no positivo, né, eu vou dar uma pausa aqui, ó, mas em questão de segundos, você vai ver entradas que vai mudar a sua vida, então, olha só, 2,64, e daí, ó, 11 ganhos e 9 perdas, ó, tá indo bem agora, e daí, vamos ver se vai bater a nossa meta, que foi de 15 dólares, vamos ver, vamos ver, daqui a pouco a gente vê, fique comigo até o final do vídeo que você vai ter, saber o resultado, se batemos a meta ou se não batemos, é daqui a pouco, 3,58 agora, ó, deu uma sequência boa de ganhos, 13 a 10, 4,46 já de lucro, ó, faltando menos, não, uns 15, 16, para bater a meta, não, 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 eu botei 15, então falta menos de 10, faltando pouco, então olha só, dei uma pausa aqui no vídeo, hoje, mas ele deu um, um, dois, três, quatro, quatro lá seguidos, chegou a 6 dólares, e no fim das contas, estamos com 6 de lucro, né, e 30 ganhos e 28 perdas, a nossa banca, ó, 3.943 dólares, que dá quase 20 mil reais, né, o dólar está bem alta, 5 e pouco, mas está baixando, então para você que deposita em dólar é caro, mas se você recebe, e aí muda a sua vida, né, porque, imagina você ganha 1 dólar e recebe 5 reais, 5 mil reais, se você ganhar 100 mil, recebe 500 mil, meio milhão, todo mês, não, sim, depende, né, depende do que você investir, né, 5 agora, baixou, ó, agora voltou 6,6, eu voltou a ter o marketing reduzido, mas estamos no lucro, então olha só, está com 6 com 33 de lucro, ó, 66 ganhos e 74 perdas, teve um momento que ele deu mais loss, isso aí é inevitável, por isso que a sua banca tem que ser, não muito baixa, ó, chegou a 50 negativo, ó, quer dizer, 27, depois é 50, então com uma banca, ele tem que ter uma banca de 100 dólares, ó, para poder segurar, mas isso é com stake de 1 dólar, se você usar stake de 35, não iria tanto assim, mas demora mais você para ter a meta. 7 com 27 já, de lucro, na nossa plataforma, que você também pode operar, a hora que você quiser, ela fica disponível 24 horas por dia, e é volatilidades sintéticas, então não é nada de mercado fórex, essas coisas que funcionam, não é todo momento, aqui funciona sempre, mas não é que funcionando sempre, você vai operar todo momento, né, você vai operar até bater sua meta, depois no outro dia você volta, e assim por diante, até você ganhar um dinheiro aqui na corretora, binário e também derivo. aqui, estamos com 9 com 7 já de lucro, né, 9 dólares, então tá faltando agora menos de 11, agora deu um loss, para bater a meta de 15, mas tá demoradinho, ó, já deu mais de uma hora de operações, mais, mas é assim, você não pode ter pressa, quem tem pressa, às vezes acaba perdendo dinheiro e não ganhando, né, vamos devagarinho, quando vem a gente tá com a meta de 15 no bolso. Então, vou recontinuar aqui, ó, porque ele parou, deu um erro ali, ó, e daí eu vou colocar a meta agora de 10 dólares, ó, stop loss, 300, e entrada de 1, pausar com 3 loss, e daí aqui, ó, o que que aconteceu, ele voltou aqui para 2.13, porque ele estava, deu aquela mensagem que diz assim, o preço mudou a seu favor, e daí ele para e não volta, isso aí tá acontecendo direto, mas é culpa da corretora, né, que tem esse bug, mas eu vou continuar aqui. Olha, ele chegou a estar 5 com 53, agora perdeu, ele estaria com mais de 6, então eu acho que agora vai dar os 10 de meta. 6 com 69, ó, chegando perto dos 10, chegar a 7, falta 3, vamos ver se vai dar certo agora, né, porque daí eu tinha dado uma pausa, mas daí agora eu voltei, porque agora é a noite, né, 22 e 25, ó. 7 com 63, deu ali, vamos ver se vai passar, e daí agora 6,63 porque perdeu, mas tá mais perto dos 10, né, tinha colocado 15 no início, mas vamos ver se dá 10 por enquanto, né, hoje, daí eu vou operar na minha outra plataforma, vou operar um pouco lá daí, vou... vamos ver se eu consigo fazer nesse vídeo ou no próximo, daí você acompanha aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Meu Deus, estamos quase no final, ó, 9 com 45, quase que eu perco, mas, como você sabe, geralmente no final ele começa a perder e vai, demora um pouquinho o bateamento, mas estamos na nossa conta real, ó, CR 15, 74, 71, 6, e tivemos aqui ganho 132 e perdas teve 152, ó, então aumentou, mas mesmo assim ele conseguiu reverter e voltou aqui, ó, mesmo com esse martingale bem embaixo e ele não bateu stop e conseguiu recuperar, ó. batemos a nossa meta, não deu os 15, mas deu os 10 com 33, olha só. E você viu que, por exemplo, às vezes é bom você dar uma parada e continuar em outro momento, porque daí eu passei a tarde ali e ele teve aqueles loss, e depois a noite foi bem rápido, você viu que eu comecei ali, eu acho que não deu nem uns 10 minutos, e ele bateu os 10, ele estava em 2, estava em 2, então ele ganhou 8 agora à noite. Então é isso aí, ó, meta batida aqui na bidsniper.com, quero operar, linkzinho na descrição do vídeo. Então vou acabar por aqui, o vídeo já deu um tempo, né? 14 minutos de vídeo, né? Quero agradecer a todos vocês que viram esse vídeo, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana, aqui o Boodoo Binari e também o Bidio Sniper. Um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau!